Fala meus manos, beleza? Carlão aqui na área. E antes de vocês começarem a assistir o vídeo, eu só queria dar um recadinho aí. Bom, seguinte, os vídeos de Jack Chan e Deaths Gambit, como vocês já puderam acompanhar, estão com os meus áudios zoados, tá? Eu só fui perceber essa cagada quando já havia gravado todos os vídeos. Infelizmente, não dá pra gente voltar atrás, né? Bom, pros próximos vídeos aí, a gente já tá trabalhando pra corrigir esse problema e trazer uma coisa com mais qualidade pra vocês aí, beleza? Então não deixe de curtir e de nos seguir nas redes sociais. É isso aí, valeu e boa diversão. Fui! Uh-oh, I get to see. Uh-oh, I get a sinking feeling. Uh-oh, I get to see. Uh-oh, I get to see. Um-oh, I get to see. All right! Thank you, Bob. Somebody call the cop! O que é isso? This is gonna hurt in the morning. Where is my mother? Come on. Maybe we should talk about this. My bruise is coming. What? This is my lucky day. What? What is my bruise? What? This is my guess back yard? Let's go outside. I got my other hands. What is mine? You bet I'll do it. Bye bye. Bye bye bye, bye bye. Se inscreva. 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 E... Se inscreva. E... 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 I can't leave my luck. 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 Let's sit down and discuss this, liar gentlemen. I can't leave my luck. 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 I don't feel so good. Your grandpa shipped out! Oh, you are ugly! Nah, your grandpa's not worth the trouble. Bring it on, pretty boy! You're out of your league! Ok, but only if you shave! Here we go! Arcamely, drunk! No problem! You are guilty person! A CIDADE NO BRASIL 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 do Carlo fudeu com o áudio das gravações, né? Então, galera, é o seguinte. Como o Carlo já avisou, ele gravou no mesmo dia uma série de vídeos de Death's Gambit e uma série de Jack Chan Stuntmaster. Foram ao todo oito partes de Death's Gambit e sete de Stuntmaster. Só depois disso tudo gravado que ele percebeu que tinha gravado o áudio igual o Brioco, né? E só então que ele consertou o problema nas gravações seguintes. Ou seja, vocês só vão ouvir o Carlo comentando das incríveis desabilidades dele a partir da parte nove de Death's Gambit e da parte oito do Stuntmaster. Até lá, galera, vocês vão ter que ficar aí só com o áudio do gameplay. Foi mal aí, mas essas coisas acontecem. Daí eu resolvi gravar esse áudio aqui porque é muito mais fácil ter isso gravado do que ficar escrevendo essa merda toda hora pra avisar vocês que tá chegando no final do gameplay. igual agora, né? Então, pessoal, estamos chegando no final do gameplay. Não deixem de dar um like aí pra dar aquela ajudinha marota e também se inscrever no canal e ativarem o sininho pra receber as notificações. Sigam a gente nas redes sociais, tá? E não deixem de acessar o site pra mais novidades, ok? Acessem lá www.lepop.com.br Ah, e usa também aí nos comentários a hashtag Gravo Áudio Direito, cabaço pra demonstrar todo o amor de vocês a cabacice do Carlo com o áudio, beleza? Então é isso aí, caceta. Falou, galera! Valeu aí! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti